O Tribunal Regional Eleitoral divulgou hoje o esquema para as eleições. Alguns pontos do estado, como a favela da Maré e também o município de Itaboraí, na região metropolitana, vão ter um esquema de segurança reforçada. E também, atenção, o eleitor que insistir em entrar na cabine com o celular ou um equipamento de foto e vídeo pode ser preso por desobediência. Os cartazes serão espalhados em todas as sessões eleitorais do Rio. Para evitar a pressão de grupos criminosos, principalmente de milícias, sobre os eleitores, não será permitido entrar na cabine de votação com celulares ou outros aparelhos de imagens. Nós temos informações de que grupos criminosos obrigam o eleitor a ir para a cabine eleitoral, tirar a fotografia, remeter por e-mail, ou seja, comprovar em quem ele votou. Então, para garantir a independência do eleitor, nós proibimos o uso celular, a máquina fotográfica. O eleitor que chegar à sessão portando o celular ou equipamento de foto e vídeo deverá deixá-lo em um recipiente junto com o título de eleitor. Se ele insistir em levar o aparelho para a cabine, será preso pelo crime de desobediência. O presidente do TRE afirmou ainda que aguarda a decisão sobre o auxílio das Forças Armadas nas eleições do mês que vem. Mesmo assim, alguns pontos críticos do Estado, como a favela da Maré e o município de Itaboraí, na região metropolitana, vão ter a segurança reforçada. Nos últimos sete dias, cerca de 30 toneladas de material eleitoral irregular foram apreendidas durante operações de fiscais durante as madrugadas.